Se você quer ter sucesso na hora de aplicar essas medidas coercitivas, quer que o juiz realmente defira, primeiro, mostre efetivamente que é uma medida de exceção, você não está pedindo no começo do processo. Então, pontue lá, juiz, eu já solicitei isso, não deu certo, isso não deu certo, isso não deu certo, não encontrei nada, o devedor está numa posição passiva, então agora eu quero a medida coercitiva. Esse é o primeiro requisito, então, mostrar que você já tentou várias outras formas para receber o crédito. E o segundo requisito seria, então, e esses requisitos nós estamos tirando das manifestações do STJ. O STJ, as câmaras que já se manifestaram sobre isso, vem apontando, sinalizando para alguns requisitos, porque esses requisitos não estão na lei. O ideal seria que a lei trouxesse. Como requisito bem claro, da prisão do devedor de alimentos, não pagou, preso. Requisito objetivo, o ideal era que a lei trouxesse esses requisitos. Como a lei não traz, fica a construção doutrinária, jurisprudencial. Então, o primeiro requisito é a excepcionalidade. O segundo, o indício de que o devedor está, de alguma forma, ocultando o patrimônio. E nós falamos aqui como você vai fazer prova dessa ocultação. Vamos dar uma mergulhada? Tem mais alguma outra forma de prova? Eu acho que dá para provar, além dessas que nós já mencionamos aqui, a possibilidade de se provar através de um pedido de exibição de documentos, por exemplo. O credor faz um pedido para o juiz de exibição de documentos dos extratos bancários do devedor. E aí, nesses extratos bancários, é possível constatar a movimentação financeira que é incondizente com a falta de bens que ele alega que tem, que ele demonstrou que tem. Então, se ele movimenta muito dinheiro na sua conta bancária, isso também pode ser um indício. Ele não tem bens patrimoniais registrados em seu nome, mas ele movimenta dinheiro na sua conta bancária. Então, a exibição do documento dos extratos bancários, eu entendo também que é uma prova adequada para a demonstração. E isso que você está falando é muito importante, porque às vezes o exequente, o advogado, pode estar pensando Ah, mas eu já tentei o Bacenjud e não encontrei nada. Porque naquele dia que se tentou o Bacenjud, ele tinha tirado o dinheiro da conta. Mas aí, com o extrato, você olha lá, tal dia entrou tanto, no dia seguinte ele limpou, outro dia entrou tanto, ele limpou. E você mostra para o juiz, olha, indício de que está ocultando. Porque dinheiro ele tem, movimentação ele tem. Você joga a bola para o colo do exequente. Ah, eu posso pedir isso na execução? Pode. Qualquer medida que tenha aí algum caráter, ainda que seja um caráter probatório, mas dentro da execução é necessário que você mostre alguns elementos para o juiz. Você pode pedir, inclusive dentro da execução, não há nada de errado. Incidente dentro da execução, de execução de documento. Outra medida que, além dessa, o devedor que não se manifesta é um indício, né, de que ele não está cooperando para a satisfação do processo. Contrariamente, o devedor que apresenta essa manifestação é no sentido de que ele está cooperando, eu não tenho bens. E também aquele devedor que requer audiência de conciliação. E aí faz uma proposta para o pagamento da dívida. Esse devedor que faz essa proposta, mesmo que é uma proposta que não aceita pelo credor, uma proposta que prorroga o pagamento do crédito em muitos meses, mas ele demonstra aí que ele está com a intenção de pagar. Talvez não seja o caso desse devedor ser aplicada uma medida atípica. Sim, sim. E aí, eu acho que é dever do advogado, do exequente, ponderar tudo isso. Ponderar o que ele já tentou, ponderar a ostentação e ponderar sobre a postura do executado. A conduta do executado. O executado até agora foi o único que não cooperou. O único que não falou nada está na posição passiva. Então, só resta... Então, eu acho que daí a gente pode extrair um terceiro requisito. Ou requisito, ou pelo menos alguma coisa que se deve pontuar. Eu não vi o STJ falando sobre isso. A conduta do executado. É, do executado no sentido... Na conduta processual. Sim, sim. É, eu acho que a conduta processual mostra muito. Se você quer saber o que passa na cabeça do juiz, na hora que tem que decidir, pô, será que esse executado está de sacanagem ou esse cara realmente está quebrado? Se a conduta dele no processo mostra, ó, ele pediu conciliação, ele informou que não tem patrimônio, todos os chamamentos ele sempre respondeu, o juiz certamente vai ficar com o pé atrás. Pô, esse cara está com uma postura diferente daquele que simplesmente não quer pagar. Então, vamos pontuar aí como uma terceira coisa, né, uma terceira coisa pra você, quando você for pedir essas medidas coercitivas, você colocar, abre lá um tópico. Eu, se eu fosse advogar, eu ia fazer três tópicos até agora. O primeiro, de tudo que já se tentou pra penhora até agora. E aí, ponderar como isso. O segundo, é dos indícios de que o devedor está ocultando patrimônio. Aí, coloca lá, pondera tudo. E o terceiro, da conduta processual do devedor. E aí, coloca lá.